No meu vídeo falando por que o Rock Lee deveria ter ganhado do Gaara, teve muita gente que veio me corrigir nos comentários, erroneamente, falando que a armadura do Gaara e a areia do Gaara, por terem chakra e terem propriedades especiais, com certeza protegeriam ele dos golpes. E hoje eu tô aqui pra provar que mesmo com a areia, com a armadura, com chakra e com ódio pirlipimpim e fara da conveniência, o Gaara deveria ter no mínimo morrido com essa luta se ela fosse coerente com o resto da obra. Quer saber o porquê que o Gaara deveria ter morrido? E principalmente porque que essa é uma das lutas mais forçadas no anime em relação ao roteiro, na minha opinião? Vem comigo e bora ver. E Shonen, pra começar a te explicar porque que essa armadura não seria o suficiente pra proteger ele, eu vou ter que te mostrar um pouquinho de física. Imagina que alguém vai te dar um soco e você tá protegido atrás de uma parede. Tem alguma chance de você atrás dessa parede ser deslocado por esse soco que tá passando? Obviamente sem destruir a parede não, você não concorda? Mas por que que isso acontece? Bom, fisicamente o seu corpo só vai se deslocar se a projeção de energia cinética do punho conseguir transferir essa energia pro seu corpo. Mas nesse caso a parede absorve 100% dessa energia, nenhuma parte dessa energia vaza, então seu corpo fica exatamente parado no lugar. A gente pode falar que essa parede aqui seria mais ou menos similar a aquela areia externa que tava protegendo o Gara. Porque na hora que o Rock Lee tava acertando aquela barreira externa, o corpo do Gara não tava sendo deslocado. Ou seja, nenhuma parte da energia cinética do punho do Rock Lee tava conseguindo ser transferida pro corpo do Gara. Agora com uma capacidade maravilhosa de desenhar com o mouse, imagina que essa parede é feita de borracha ou de algum material elástico. O mesmo soco tá vindo na sua direção e essa parede tá te protegendo e ela vai deslocar e deformar e sim vai absorver uma parte da energia cinética. Só que por se deslocar e por se deformar, parte dessa energia cinética do punho vai conseguir te atingir e provavelmente vai te deslocar porque a energia do punho vai sim conseguir ser transferida pro seu corpo. Então você vai sim se deslocar. Então Jones, olha a diferença de comparação em relação à dispersão de energia cinética. No primeiro exemplo que eu te dei que a parede consegue absorver 100% da energia cinética e nada daquela energia é transferida pra você, no primeiro exemplo que eu te dei, é basicamente o Rock Lee tentando acertar o Gara, só que aquela barreira externa conseguindo absorver 100% da energia e nada daquela energia vazar pro corpo do Gara, o Gara não tava se deslocando em nada. Já no segundo exemplo, quando o Rock Lee consegue ultrapassar essa barreira externa, o corpo do Gara é claramente deslocado com o impacto de energia cinética dos golpes do Rock Lee. Ou seja, a armadura de areia que tá diretamente colada na pele do Gara, não consegue absorver 100% da energia cinética desse ferido pelos golpes do Rock Lee. Ou seja, uma parte dessa energia foi usada pra deslocar o corpo do Gara. Ou seja, a eficiência dessa armadura não é de 100%. Parte dessa energia cinética vai sim machucar o Gara lá dentro da armadura. Eu acho que todos nós lembramos dessa cena icônica do Rock Lee depois de abrir o quarto portão, antes de utilizar a Lotus oculta, jogando o Gara de um lado pro outro com golpes extremamente poderosos. Vamos supor, num caso muito, muito, muito raro, e vou dar um braço muito a torcer aqui em relação aos fanboys do Gara nessa luta, que sim, a armadura de areia absorviu 100% da energia cinética e apesar do Gara tá se deslocando de um lado pro outro, o corpo dele não tava sendo ferido por esses ataques, o que claramente eu não imagino. Shone, ao ser jogado de um lado pro outro com tanta violência e tanta velocidade assim, os órgãos internos do Gara deveriam ter sido liquefeito com cada impacto desse. E por que isso aconteceria? Bom, é simples, é por causa de uma coisinha chamada inércia. Imagina que todos os órgãos do Gara estão parados aqui e de repente, mesmo sem aquela energia do Rock Lee magicamente não conseguir ser transferida pro corpo dele, o corpo dele começa a se deslocar em uma velocidade muito alta, os órgãos internos dele vão ficar parados enquanto o corpo tá se deslocando, na hora que o corpo você deslocar, ele vai se chocar contra os órgãos internos, na hora que isso acontecer de um lado pro outro, pra cima e pra baixo, com tanta violência e tanta velocidade, igual o Rock Lee tava descendo um cacete no Gara, muito provavelmente todos os órgãos internos dele teriam sido liquefeitos com todos aqueles golpes. E Shonen, já foi dito pra gente na obra que o Gara nunca foi tocado antes daquela luta com o Rock Lee, e a gente nunca viu também ele fazendo um treinamento à la Saitama ou à la Mesh pra se fortalecer fisicamente, ou seja, fisicamente é muito provável que ele seja até inferior a personagens como a Sakura e a Aino, e você imagina a Sakura ou a Aino resistindo a esses golpes do Rock Lee? E Shonen, é que eu não tô desmerecendo a armadura de areia do Gara, é óbvio que ela trouxe uma proteção muito boa pra ele, só que o Rock Lee, ao abrir o quarto portão, tava destruindo o piso de concreto da arena onde ele estava lutando com cada passada, como se não fosse nada. E Shonen, pra você ter uma ideia do absurdo que isso é, o concreto armado aguenta até 250 mil quilogramas força por metro quadrado, ou seja, a cada passada que o Rock Lee dava casualmente, ele exercia mais de 250 mil quilogramas força de compressão no solo pra rachar ele desse jeito. Agora imagina uma coisa, agora imagina Shonen, por um segundo, que essa armadura do Gara não tenha 100% de eficiência, que ela tenha 99% de eficiência, ou seja, ela consegue absorver 99% da energia que estão jogando nela. E claramente não é esse o caso, porque ela também, assim como o concreto, ela tem um limite de absorção de energia até ela quebrar. Depois que ela quebra, ela não consegue mais absorver essa energia. E basicamente, se essa eficiência dela caísse em 1% só, ou seja, ela integra, ela conseguisse absorver 100% de energia, mas na hora que ela começasse a rachar, ela começasse a absorver cada vez menos energia, se ela deixasse só 1% da energia cinética do Rock Lee passar a cada golpe, se a cada passada que ele tava dando, ele tava exercendo mais de 250 mil quilogramas força, imagina um chute. Agora eu vou colocar como se o teto de limite de força que o Rock Lee fosse usar, fosse os 250 mil quilogramas força da sua caminhada casual. Se 1% dessa energia passasse pro corpo esbelto do Gaara, ele teria que suportar uma pressão de 250 mil quilogramas força a cada golpe. E Shonen, o Gaara nunca treinou, então fisicamente ele não é forte. É lógico que ele é forte comparado a um ser humano normal do nosso mundo, mas dentro do mundo de Naruto, ele não seria forte nem um pouco fisicamente. E eu acho que você concorda que mesmo personagens fisicamente fortes, não conseguiriam sobreviver a esses golpes do Rock Lee, é ou não é? Então, Shonen, não tem jeito. Essa luta do Rock Lee vs Gaara foi uma forçação de barra gigantesca, e o Gaara, se fosse pra ser coerente, deveria ter morrido nessa luta, principalmente depois da aplicação da Lotus oculta. Mas e aí, Shonen, me conta aqui nos comentários, você concorda comigo ou discorda de mim? Você finalmente viu que o Rock Lee deveria ter matado o Gaara nessa luta? E Shonen, só lembrando, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like pra me apoiar a trazer mais conteúdos assim pra você, e se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil pra ver mais vídeos como esse.